E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez a gente vai ter a reagir aqui no episódio 8 da terceira temporada de Tensei Chitar Slime Renatinha morreu? Não morreu? Eu acho que não Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assina o sininho e é claro, se colhe e lembre também, já tá recebendo benefícios imperdíveis Cole na live também que a gente assiste, tem live de terça a sábado, então é só colar, tá muito brabo Entre no link aqui também que tá aí embaixo Lá no Discord você vai ter todos os programas da semana inteira das lives E os conteúdos exclusivos também estão lá pros links Sem mais delongas, bora lá De play Nossa senhora, calma lá Já começa como? Caraca, sério? Tipo, em zero segundo já tá o povo falando Esse é o cara que tava com a garotinha lá no colo? É ele, né? E aí 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 Verdade Verdade, verdade, verdade Verdade, verdade Realmente Não era pra eu ter colocado não É porque é força do hábito Fica mais bonitinho isso aí E aí E aí É, não foi bem assim, né? É até direitinho o começo Fala que não É, não foi bem assim, né? Sofigurentico, ué? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não adianta. Eu estranhei, só não falei mesmo. Mas é porque eu tô... Esperando fazer o contexto, né? Por isso que ele tá falando que foi a vergonha que passou? Então, eles já recuaram, já... E aí? Eu tô meio bugado. Bizarro, né? Primeiro. Meu nome é Diablo. Eu sou o Eduardo. 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 Agora eu sou o Eduardo. Vou te dar tudo para você. Agora eu douora. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Eduardo. Eu sou o Eduardo. Eu estava pensando no começo do anime, do episódio, que isso era antes, mas é depois. Vocês vão falar da Hinata, não? Já sabem o que aconteceu? Ah, beleza. Beleza. Ah tá, aham. Aham, beleza. Entra o que? Entra desarmado. Aham. 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 Como chamar alguém de burro sem chamar ele de burro? Aham. 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 Confia! 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 Confia que esses figurantes aí vão fazer alguma coisa, pô, tá de sacanagem? Eita preula! O cara virou o herdo de mão de tesoura! E não, eu nunca vi esse filme, mas eu conheço. O que é isso? É o medo que ele falou? Caraca, legal! Um poder de mais de 8 mil? O que é isso? O que é isso? 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 É isso que eu quero dizer. Por que que tá ficando manchada a cara dele? É óbvio, só olhar pro seu visual, tu é um figurante Se quem não é figurante já não vai, imagina figurante Figurante achando que é gente, qual é? Eu sou uma pessoa que não vai, imagina o quê? Não vai, imagina o quê? O que é que é isso? Eu sou um amigo, Sá Leve. O que é isso? Lodge da Emon? Estava errado a legenda ali, não estava? Ué, não está errado não. Como assim, Lodge da Emon? Oxi! Lodge da Emon. Os seres lendários que, em teoria, podem superar os lords demônios. Caraca! E aí E aí E aí Então quer dizer que o Diablo, ele é mais forte que o mais forte dos Bós-Demônios, na teoria. O Diablo é lá! Ele está, ele está! Ele está, ele está! Ele está, ele está, ele está, ele está. Ué gente... Mas é a mesma coisa? Ué, mas o anime falou que não, o carinha falou que não, né? Ele falou que na teoria é mais forte que os Lorde Demônios. É tipo um nobre demônio que tem a semente do Lorde Demônio dentro deles. Demon Lorde, Lorde Demônio... Coisa o quê? Coisa é a mesma? É diferente, mas equivale ao mesmo título, mas é uma forma de ranquear os demônios entre eles. Ah tá! O significado da palavra, né? Mas pelo que ele me apresentou ali, está no nível acima então. Caraca! O Diablo, ele é mais forte do que os mais fortes. É pra ser pelo menos, mais forte dos mais fortes dos Lorde Demônios. O Diablo, ele é mais forte do que os mais fortes. O Diablo, ele é mais forte do que os mais fortes. E o Diablo, ele é mais forte do que os mais fortes. O Diablo, ele é mais forte do que os mais fortes. Tchau, tchau. Vai lá, Gopita. Sobrou mais nada. Mas ele não quer brincar mais. Não, não é. Isso não é. Isso é verdade. Se você não desistir, você vai me enxergar. Isso é mal. Corre. Corre. Pensar que essa menina era uma... Mulher-largato lá. Corre. 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 Ele disse que fez a magia. Quebrou a magia. Ele fez tipo o Obito. Kamui Eita Os esquisitos chegaram Eles me lembram Os caras lá de Fire Force Caraca, a poção não está funcionando Os caras lá de Fire Force 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 Os caras manipulam os bagulhos e tudo Aí por ter violado Viemos eliminar Elimina meu... Eu vou me conter aqui Pra não perder monetização Quando eu for postar no YouTube Tá de sacanagem, irmão? Qual é? Que isso? Tá Eu... Meio que me perdi Nesse bagulho Aquilo que apareceu Antes desse final aí Que mostrou realmente O que aconteceu com a Rinata É, mais ou menos, né? Aconteceu com a Rinata É depois É durante Ao mesmo tempo Eu fiquei completamente bugado nisso Porque eu comecei a assistir o episódio Pensando que era antes Aí, no meio Eu... Pensei Ah, é depois Mas agora eu tô em dúvida Se foi ao mesmo tempo Então foi durante, né? Pelo visto Porque já finalizou com essa cena aqui Então Tava acontecendo ao mesmo tempo Isso também O... É... Porque o Rimuru Ah, eu lembro que o Rimuru Mandou o Gobita, né? Pra outro lugar E realmente o Gobita tava lá E o Diablo também foi pra outro lugar Tá certo Só que não tinha mostrado ainda No episódio passado E aí mostrou esse pra Dar conexão ao Final do último episódio, né? Hum... Foi um episódio interessante Mas eu acho que montado de outra forma Seria muito melhor Sabe? É... Isso eu falo por mim mesmo, tá? Porque eu sou lerdo Pra pegar as coisas Mas eu acho que se O episódio passado Ele não tivesse focado Tanto, tanto, tanto Na... Só Obviamente Pode focar nela Ela é uma boa personagem Assim, o Xion Mas poderia ter dividido Sabe? Deixado na Xion Deixado um pouco No Rimuru E a Rinata E mostrado O Diablo Hino Também Sabe? Um episódio mais versátil E dar segmento junto Ao invés de ir pra frente Depois vai pra trás E mostra tudo de novo E depois mostra só o finalzinho Só pra manter a gente preso Sabe? Acho que essa é uma estratégia Eu não sei se na Light 9 é assim Mas creio eu que não É uma estratégia pra manter a gente preso Pô Nossa A gente vai descobrir Agora o que vai rolar Só no próximo episódio O que era Que a gente pensava Semana passada Pô A gente vai descobrir Será que eles vão levar A Rinata Pra aldeia Vai cruar ela A mesma dúvida Que a gente teve Semana passada A gente tá com essa semana também Porque eles enrolaram Eles contaram outra coisa E no final Mostrou quase a mesma cena Com sei lá 10 segundos a mais E continuou Com a Com a mesma Tipo Mesmo continuamento Então tipo assim Se não tivesse Beleza Não apareceu Se não tivesse aparecido Esse finalzinho aqui Eu ia falar Mano Nhe Sabe? Mas apareceu Mas sei lá Eu acho uma estratégia Meio merda Tá ligado? Tipo Ai eu vou segurar vocês aqui Vocês ainda não vão ver O que aconteceu com a Rinata Vocês ficam aqui Semana que vem Gente Eu vou estar semana que vem De qualquer jeito Porra Vocês não precisam ficar fazendo Esse mistério inútil não Tá ligado? Se não aparecesse Essa cena no final Semana que vem Eu estaria de novo Sabe? Se não tivesse Feito essa enrolação Tivesse mantido O andar Certinho Eu também estaria Sabe? Sei lá Pra mim É uma estratégia Meio Meio estranha Não sei É a minha opinião Pode ser que na Light Novel Foi assim também Mas também Eu acharia bem Sei lá Bem estranho É igual novela É Exatamente Igual novela Só que a diferença Da novela Era que era Todo dia Tinha um episódio Por dia E aí Aqui é só Um por semana Então Hoje tem acesso A internet Então sei lá Não sei se vale a pena Essa enrolação Sabe? Manter o público Coisas Sabe? Porque quem for pra ver Vai ver A gente teve Sabe por que Pra mim é errado? Porque Quem é pra largar Já largaria na reunião Porque a reunião Tava muito enrolada A reunião Tava muito enrolada Foi 4 episódios De reunião Quem Ia dropar Já dropou Ou já pulou Os episódios Tá ligado? Não vai pular É agora que vai pular Tá ligado? Então eu não sei Eu acho que Eu não gosto Desse tipo de estratégia Não Tá ligado? Principalmente Quando eu não explico Direito Eu sou lerdo Nossa senhora Tipo assim Eu custei pra entender O que que tava passando Se era antes Aí eu pensei Não, depois Aí eu pensei Não, é durante Sabe? Tipo, fica meio confuso Meio que solto Sei lá Não sei se vocês concordam também, né? Mas essa é a minha opinião Obviamente